Olha, primeiro a gente começa falando da promoção pra quem compra aqui na Telcente no domingo. Fala assim, Tia. Isso, além da promoção, Débora, que a linha que você transfere após 18 meses em 4 vezes sem juros e a que você transfere de imediato em 2 vezes sem juros, essa promoção vale pra semana inteira. Quem comprar no domingo vai ganhar um aparelho sem fio. Olha só, então comprando o seu celular com linha de São Paulo, você ganha um aparelho sem fio pra linhas convencionais, tá? E tem mais uma promoção, não tem? Isso, pra quem comprar só o aparelho, qualquer aparelho, nós vamos aceitar o primeiro cheque pra primeira data do 13º, dia 30 do 11. Fazendo habilitação, recebeu a cartinha, traz-se, que aí já sai falando da Telcente, o primeiro cheque é pra dia 30 do 11. Olha só que beleza, facilidade no pagamento também. E aqui você compra a sua linha convencional de todos os bairros de São Paulo e pode fazer o refinanciamento, que fica muito mais fácil também. Isso, pra quem precisa de dinheiro, vende a sua linha, recebe a vista e recompra mesmo em até 25 vezes. Eles trabalham também com o pager. Promoção nessa semana, no pager da Teletrim, esse aqui. O Sliptor, duas linhas, R$ 219,00 em duas vezes sem juros. R$ 219,00 em duas vezes e tá chegando? Tá chegando o Neck Tracker também. Nós temos todos os acessórios, todos os aparelhos, facilitamos em até 12 vezes. Não dá pra ficar sem dessa vez, né? Exatamente, Débora, é que é uma empresa credenciada a Telesp celular. E cobre orçamento. Isso, cobre qualquer oferta de empresa credenciada a Telesp celular. Então não perca tempo, faça o seu negócio, vão até o Center. Eles têm dois endereços, estão te atendendo até domingo, tá? Segunda, sexta, das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h e domingo das 10h às 18h. Aqui em Moema, Avenida do Jamariz, 27, esquina Corvirapuera. E outro endereço? Na Faria Lima, 1684, sobre loja 27. Telefone de Moema, 533-6009, da Faria Lima, 816-7488. E ainda tem assistência técnica pra celular. E olha, compram ações da Telesp e Telebras, não é isso? Isso. Até o Center, faça um ótimo negócio aqui.